O que é 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 o E aí E eu sou muito brincado, mas me pôjar a minha vida Enfim, eu me cão de sarnear com os vozes E eu vou deszar uma coisa para te virar Para te virar Para te virar Para te virar E eu vou deszar uma coisa para te virar Quando na minha mão cair o morrida, acabou de chegar No lugar nos passou, visou o escubo em passado Tá com o som, eu vou trabalhar E eu vou deszar uma coisa para te virar E aí Tira a tua casa não te volar E vai te ajudar a me arrumar E vai te ajudar a me arrumar Pois eu quero que sou uma tua paradeira Obrigado.